Olá, voltamos ao nosso dialógico aqui no segundo bloco, tratando de economia solidária. Economia solidária, Associação Filhos do Mundo, Movimento Social dos Povos Brasileiros e Vasco Zugo Naguzoli. Como é que está na Bahia a economia solidária? Marcelão, você no primeiro bloco fez uma provocação que eu queria esclarecer, eu acabei não respondendo direito. Então, a economia solidária faz uma costura, ela monta uma rede de interesses que permeia todas as lutas sociais. Você não pode imaginar o movimento de luta pela terra sem a economia solidária, não pode imaginar o movimento do sem-teto sem a economia solidária. Você não pode imaginar o movimento do buzu, da luta por direitos sociais e tal, sem a economia solidária. Então, ela faz uma costura entre os movimentos sociais, ela faz uma liga, e essa liga é mundial. Na Bahia, nós temos uma superintendência de economia solidária, que o governador Jacques Wagner começou a tratar disso quando era ministro do trabalho ainda. Porque no Ministério do Trabalho, nós temos a Senais, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária. E alguns estados têm ou superintendências ou secretarias, ou departamentos, ou coordenações. No estado da Bahia, a gente tem a superintendência ESOL, que é a superintendência de economia solidária, e o Fórum Baiano de Economia Solidária, que está vinculado, ligado ao Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E é nestes fóruns e nas conferências de economia solidária, que são promovidas desde os estados até a federação, que se debate, se discute e se propõe as políticas públicas de economia solidária. Por falar nisso, se fala por aí muito que projetos como esse vivem de políticas públicas, e que a economia solidária seria um movimento para pobre, ou seja, ou um movimento muito utópico, sonhador. Uma compensação para quem não tem emprego. É. Economia solidária dá dinheiro, bota comida na barriga da pessoa. Talvez a pergunta tenha que ser diferente. Eu devolveria a pergunta para a gente refletir. Se a economia mundial, hoje, predominante, o que é que ela bota na mesa das pessoas? Essa eu acho que é a pergunta. Porque você não se alimenta, primeiro, porque as pessoas não querem só comida. E, segundo, a qualidade do alimento que você come, ou a qualidade da roupa que você veste, ela está diretamente relacionada ao sentido da sua vida, ou à sua saúde. Então, a economia solidária, quando pensa a sustentabilidade, quando ela pensa o ecológico, o orgânico, o mais próximo de uma relação saudável com a natureza, ela está, sim, alimentando a humanidade. Mas, falando em termos mais práticos, hoje nós temos várias cooperativas e associações de campo que produzem com altíssima qualidade e por preços que estão dentro da lógica de um comércio justo. Isto, claro, não está tão divulgado. Mas, esta economia, entre determinados grupos humanos, ela já acontece. Vascão, vamos chamar a turma na rua para ver o que a turma está pensando de economia solidária. Legal. Não sei muito o que é a economia solidária, não, viu? Porque não fica muito em casa, não assiste muito a televisão. Eu tenho o entendimento que nós podemos, de uma certa forma, ajudar ou temos um jeito de cuidar do nosso salário, do nosso rendimento e, de uma certa forma, ajudar o próximo. Alguma coisa que seja, assim, em benefício da economia para uma outra pessoa, né? Para uma outra atividade, que não seja para si próprio. Sei, sei, mais ou menos, tenho uma noção, assim, do que seja. Economia solidária é, assim, você contribuir, compartilhar com os outros, sabe? Fazer o social. Uma economia oposta ao capitalismo, né? Onde as pessoas tentam trazer, se ajudar, fazer uma solidariedade, não tem aquele consumo do capitalismo, do dinheiro em si. A solidária, a pessoa tem a união, né? E a capitalista não é que só pensa em si. Ah, eu não gosto de falar sobre capitalismo, não. Gosto mais de falar sobre essa área solidária, sabe? Essa área, eu não gosto de me meter nessas coisas. Assim, favorece muito a uns e desfavorece muito a outros, né? Quem tem, tem. Quem não tem, realmente não tem. Então, fica faltando muito. A economia solidária, para mim, o benefício que vem trazer é eu ter a consciência que eu estou ajudando alguém lá na frente. É eu poder dividir o pouco que eu tenho, o pouco que eu ganho, com alguém que ganhe menos ainda. Na minha opinião, eu não sei se eu estou certa.